Fala pessoal, eu sou um dos editores da página Rio Conservador e bem, eu vou tentar ser o mais breve possível. Hoje é dia 25 de julho de 2018 e hoje, quando eu abri meu Facebook por volta das 8 horas da manhã, a página Rio Conservador, com mais de 1 milhão e 100 mil seguidores, simplesmente estava fora do ar. O Facebook retirou do ar a página, sem nenhum aviso prévio, sem eu ter nenhuma postagem retirada do ar por violar as regras da comunidade. Bom, simplesmente tirou a página do ar, de um dia para o outro. Uma página que continha já dois anos, quase dois anos, foi criada em outubro de 2016, simplesmente foi tirada do ar. E não só ela, mais de 200 páginas de direita, mas só que, aqui eu consigo lembrar, se eu não estou enganado, a Rio Conservador era maior, com mais de 1 milhão de seguidores. Vou falar uma coisa aqui, que eu acho que já está claro para todo mundo, só que está claro, eu acho que para quem não se interessa muito por política e para quem não está muito por dentro. O Facebook é uma empresa com viés de esquerda e ela está sim perseguindo as páginas de direita. Já não é de hoje que eu vejo páginas de direita cair. E, enfim, com a aproximação das eleições, com a eminência da eleição do candidato de direita, só restou isso, só restou a censura. Eu vou pedir aos amigos que curtiam a página Rio Conservador para que curtem essa página que reserva, que se o Facebook não voltar para a outra página e eu não tiver acesso mais a ela, a gente fica com essa aqui, com a Rio Conservador 2.0, e a gente continua aí o nosso trabalho de desesquerdizar o Brasil. Falou, pessoal? Conto com a ajuda aí de vocês, se possível, espalhe esse vídeo aí para que as pessoas que curtiam a nossa página possam ver e curtir essa daqui também. Um abraço. Um abraço.